Minha mãe me fez rezar, para ser feliz um dia, a felicidade se passou, foi durante a noite e eu dormia, fui ao culto, rezo em missa, pipi pinga do guerreiro, vi que a graça nunca vem de graça, e os pecados eu paguei primeiro, me bati contra o destino, tirei saco de pancada, quero um braço levantado hoje, para depois não acreditar em nada, me ensinaram a semear, plantem rosas, escanteiros, mas enquanto eu reguei sementes, desmataram esse mundo inteiro, descobri que tanto faz, sobriedade ou mais, um borre, só se vive mesmo nove meses, pois o resto, amigo, a gente morre, já morri em nova iorque, outro resto em paris, mas agora que te conheci, vou morrendo um pouco mais feliz, E por isso não me fale, no futuro, no amanhã, paraíso é esse instante aqui, em que comemos da mesma maçã, faz de mim, faz de mim o que quiser, faz de conta que é feliz, deixe o mundo se matar lá fora, e me mate, só de amor aqui, já partiram tantos barcos, já chorei em tantos cais, quando digo que te amo assim, é porque te amo muito mais, lalaiá, 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 quando digo que te amo mesmo, é porque te amo muito mais, tchau, 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 tchau.